Estamos de volta com o nosso BBB A Eliminação, A Invasão. Sim, porque eu estou aqui na casa do BBB21. Vivian Morim está no estúdio com o Gil do Vigor e Pocah. Mas antes agora, Vivian, finalmente eu vou ter a emoção que vocês têm de entrar na casa do Big Brother. Aperta a botãozinho. Caramba, é muito claro. Tem que ter um óculos escuro para entrar aqui. Tanta luz assim. Olha aqui, estou na xepa, Vivian. Oh, um bolo de chocolate! Chocolate, mas não é o da treta do brigadeiro. Vamos ver se está bom. Você lembra quem fez esse bolo, Vivian? Já esqueci. Fiuk, amigo. Foi o Fiuk mesmo, né? Mas ele economizou no brigadeiro. Gastou tudo naquele episódio. Já não tinha mais nem leite condensado, amigo. Teve que economizar. Tinha, tinha leite condensado. Geladeira da xepa, essa vergonha suja e vazia. Nem o freezer tem. Olha aqui a flor do Roberto Carlos, do especial do Roberto Carlos. Nossa, é a minha, eu esqueci. Traz para mim, Bruno. Bruno, por favor. É da Poca, Poca, você quer que não leve para você? Eu quero, por favor, porque ela fica sequinha e dá para... Então já vou pegar, viu? Viu como eu estou sendo gente boa? Eu sabia que você ia encontrar coisas aí para trazer, amigo. Viu, eu achei que eu não ia achar na... Mas que zona é essa? Na cozinha do Vip, o Vivian. Hoje é final, né? Amigo, eles tiveram que aproveitar outras coisas durante o dia, né? Não dava para... Eu não faria isso. Depois vocês falam que eu sou bagunceiro, que eu faria um monte de besteira. Temos farofa, um arroz queimado, um feijão duro... Meu Deus do céu, devia ser difícil mesmo, Vivian. E é o Vip, hein? Olha, agora eu vou entrar... Cadê? Deixa eu ver se as câmeras acompanham mesmo? Ah, olha aqui. Deixa eu ver se esses caras são bons mesmo. Opa, opa, opa. Gostei. Vamos para cá agora, para o quarto colorido. O que ficou fechado, né, Vivian? O quarto colorido fechou para sempre. Falaram que ia fechar para sempre. É, fechava para sempre, mas abriu para o nosso PBB a eliminação. Caramba, aqui que a Poca tanto dormia, Poca. Ai, que saudade, que saudade de dormir nesse quartinho. Era essa a sua cama? A de casal. A de casal. A do meio. Pessoa espaçosa. Ai, melhores soninhos da vida. Ué, está com a sua marca. Está com a sua marca. Vamos relembrar um pouco de alguns momentos da Poca dormindo, que dava um sono quando a gente assistia. Ela querendo ou não, ela dorme demais, então ela aparece pouca às vezes. E aí, poucas palavras, poucas, 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 poucos papos, poucas conversas. Poucas ideias. Poucas ideias. A Poca hoje já viu duas plantas, então tem mais gente além de mim que pensa que ela é, mas é porque ela dorme o dia inteiro. Teve gente que dormiu o dia inteiro também, quem pode, pode, né? Quem dorme não joga. Depende. É um jogo telepátios. Quem que gosta de fritura aqui? A gente não tem fritado nada, né? Porque se alguém der, botou o dinheiro. Não, vai ir aí, ó. Esse aqui não botou. Eu coloquei o dinheiro. Ai, meu Deus. Pensei que eu tivesse esquecido o fogo ligado. O que que vem depois de H? Pouca, acorda. Acabou o programa. Só vai. Mano do céu, olha. É por isso que eu vim de vela adormecida. Eu tô de vela adormecida. Você descansou plenamente e chegou ao quinto lugar, né, amiga? Aquilo ali foi uma estratégia, foi um refúgio. A galera aqui fora transformou em meme, mas eu sei que lá dentro existe um outro motivo pra tanto sono, né? Amiga, isso foi tudo pensado. Eu sou estrategista, eu sou jogadora. Eu sou jogadora. Inclusive, tem uma música que eu vou lançar, que chama Nem On Nem Off, que eu gravei antes. Antes de entrar no programa. E ela fala, é... Olha quem voltou, pro desespero deles. A bandida acordou, tava adormecida há meses. Olha! Arrasou! Pouca, que sensação foi essa, mana? Você conseguiu cantar, porque a impressão que dava é que... Eu tava muito feliz. Antes de entrar, eu tava muito tranquila, mas de repente, quando eu falei, cara, eu vou ver essa casa de novo e eu vou realizar o meu sonho de cantar no Big Brother. Quando eu recebi o convite, eu quase que eu caí dura no chão. Falei, gente, é o meu momento, ó. Eu tenho, sim, muito orgulho da minha trajetória. Existem coisas que eu poderia muito bem falar que eu não me arrependo das coisas que faço. Eu sou impulsiva. Eu muitas vezes meto os pés pelas mãos e me arrependo sim, Vivian. Não tem como eu dizer, falar que eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque eu me arrependo sim. E, ó, o Bruno tá lá dentro da casa de vocês. É o momento que vocês têm pra matar a saudade. Bruno, onde é que você tá agora, Bruno? Ô, Vivian, eu tô ouvindo vocês falarem aí, a Pocah disse que é muito difícil tá aqui dentro. Eu tô achando mole, mole, boa dificuldade. Agora eu vim aqui no chuveiro do quarto colorido pra ver se o que a Viih Tube falava de que a água era muito fria. Ela tem razão. Tá fria mesmo, tá gelada, mas dizem que demora pra esquentar. Até agora não esquentou. E aqui, será que dá pra ver alguma coisa? Aqui? Cara, não dá pra ver nada mesmo, cara. Ih, o que é isso? Não pode olhar assim. Ih, esquentou. Ih, ganhei uma atenção. O que é isso, cara? Amigo, você virou um Big Brother, amigo. Eu já perdi a estaleca. Bom, vou deixar esse quarto aqui. Gente, o Bruno teve o nome dele lá na televisãozinha, chamando atenção. Agora ele é ex-BBB também. Agora ele também é ex-BBB. Esses sofás todos, deixa eu ver se é bom, confortável. E aí, amigo, confortável? Confortável. Era maravilhoso dormir nesse sofá também, adorava. O confessionário, que é um lugar que todo mundo tem curiosidade. A gente que não é... Vocês estão me vendo? Não, eu não assisti nunca, porra, como é. Olha aqui, a câmera já mexeu. Aí vocês sentam aqui, é assim? Nossa, tem um troço aqui pra medir temperatura. Boa noite, Bruno. Pra quem vai o seu voto hoje? Olha, gente, é muita tristeza que eu falo. Eu amo muito essa pessoa. Ela é tudo pra mim, mas pode ir embora, por favor. Vivian mori. Meu filho, Luizinho. Eu te amo, Vivian. Olha, aqui nessas televisões passam imagens de Big Brothers antigos, aqui do Um, que vai reprisar agora no Viva, André Gaber. Que bom, a Dona Gegê. Passa a Vivian aqui também. Gente, muito legal essas televisões. Olha, em breve serão os nossos vídeos passando. Olha aqui onde vocês se maquiavam, meninas. Olha que legal. Vocês são um pouco bagunceiras, hein? Olha isso aqui, velho. É o mudão. O gel aberto. Agora, sabe uma coisa que eu tinha muita curiosidade? Ih, o cordel! Olha, arrumadinho, até. O cordel ficou desodorante. Que zona. Abre aí, Bruno, esses baús. Bora ver. Porque assim... Aqui parece que tem alguém. Olha isso. Aqui foi o edredom do Fiuk, da Thaís. É a cama do Gil. É a minha cama. Não, essa cama aí é o Gil. Você acabou de descobrir o Gil. Você tirou o edredom do Gil. Ah, é verdade. Eles botaram o Gil ali pra não sentir tanta saudade. Mas o edredom de Fiuk, Thaís, foi aqui. Ninguém sabe o que aconteceu lá embaixo. Foi no colorido, amigo. Ah, foi no colorido, gente. Foi. O pessoal tá me dando informação aqui. Aí no cordel, amigo, é o quarto dos Bastião. Essa cama de casal aí foi a treta dos Bastião, entendeu? Que tudo que ele fazia era errado. Tudo. Inclusive naquele momento. Uma coisa que eu sempre quis... Nossa, uma zona aqui também. E o espelho tá limpo, Bruno? O espelho tá limpo. Ô milagre. Ah, tá limpinho. Agora, uma coisa, Pocah e Gil, que eu sempre quis conhecer é esse tal desse banheiro reservado. O reservado. Melhor não. E a Pocah reclamou que tava sujo. Eu agora vou entrar, não foi, Pocah? Tava babado. Foi a treta mais vergonha alheia que alguém já pôde sentir. Olha, é um banheiro comum, né? Mas assim, eu acho que a galera de casa vai gostar de ver. Abre logo isso, Bruno. Vai lá, bora ver. Conta tudo. Ah, trampo? Nossa, tem cabelo pra cab... Não sei, parecia que a galera entrava no banheiro, fazia assim, uma coisa. Você então conheceu o reservado, mostrou pra gente.